Música Cadu Barone, linda bola, cara a cara, cadu o patrão, sensacional Gregório! Em cima da linha, tira o zagueirão da Lusa, melhor do que ele foi o Rafael Gregório, faz um gol, né, pra portuguesa agora, o zagueirão, camisa 4, de novo! Felipe Gregório, passe longo, passe ousado, e bem executado, apareceu o Jobinho! A tentativa de armar o ataque, bom toque do Rodrigo, na frente, a antecipação foi boa demais, na recuperação do zagueiro Felipe Gregório, corre o quadro, Felipe tá pressionado, boa pinta sobre o Rodrigo, E recomeça tudo lá atrás com o Felipe Gregório, acha bom o passe lá na esquerda do Gregório, Lucas Douglas! Saiu o Iago, dominou bonito, Iago Teles, de três dedos, mergulhou o Felipe Gregório pra cá! E aí vem o time do RB Brasil, olha o levantamento, afasta o Felipe Gregório! Música 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 Insiste o Marcílio Dias ainda, que bola esquisita, vai cair na ponta, não vai não, afasta, tira! O Felipe Gregório ia contra-ataque na cara do gol, vem chegando o Juventus pra valer o primeiro toque de cobertura! Música Juventus, aí a bola pra área, sobe o Rogério, não achar nada era Luiz Henrique, sobrou na esquerda, Felipe Gregório, pé direito, a batida pro gol! Música 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 Música